Queridos brasileiros, especialmente vocês da Associação Brasileira aqui em Calgary, Roberto Mintucchi aqui, de volta na cidade, aqui no Jack Singer Hall, com a incrível Calgary Philharmonic, convidando vocês para o meu concerto amanhã, sexta-feira, 19h30, e no sábado 19h30, aqui no Jack Singer Hall, programa fabuloso, com a sinfonia Orgão, de Saint Sons, também a peça Vernissage, do compositor Donovan Sire, um músico aqui da orquestra, e o concerto para clarinete de Aaron Copland. Faz seis anos que eu não rejo aqui em Calgary, então é um prazer estar de volta, e espero vê-los aqui, prestigiando o amigo, o cidadão brasileiro, o conterrâneo de vocês, venham, por favor, será um prazer reencontrá-los novamente. Um beijo!